A comunidade de Rolim de Moura se mobiliza em uma corrente de solidariedade para ajudar Bruninho, um menino de dois anos de idade que enfrenta uma batalha diária contra Mielo Meningocelli, uma grave malformação congênita da coluna vertebral. Ele nasceu com a condição que ocorre quando os ossos da coluna não se formam corretamente, resultando em uma bolsa nas costas que contém a medula espinhal e nervos. Essa condição causa dificuldades motoras, fraqueza muscular e problemas de sensibilidade. Recentemente, em uma rifa bem sucedida, a família de Bruninho conseguiu arrecadar mais de R$ 100 mil, entretanto, ainda faltam R$ 16 mil, necessários para cobrir os custos do tratamento especializado que Bruninho precisa. A avó de Bruninho, Madalena Herculano, conversou com a nossa equipe a respeito do bazar. Esse bazar já é a terceira edição, nós estamos finalizando a campanha do Bruninho. Tivemos recentemente a campanha das rifas, onde tivemos um êxito bastante louvável, de R$ 100 mil e R$ 100 mil. Porém, o tratamento do Bruninho agora para a terceira fase, do segundo semestre, o valor é R$ 116 mil. É R$ 29 mil por mês que nós pagamos. Então, está faltando e acreditamos que nesse bazar nós vamos conseguir. Não sabemos o que Deus está planejando, mas o que sabemos é que esse bazar vai ser tão abençoado quanto os outros. Esse bazar é promovido pelo Grupo de Oração São José da Renovação Carismática Católica da Cidade Alta. Então, é da coordenação da Neide e do Agnaldo, que são os padrinhos do Bruninho. E esse bazar vai acontecer no dia 10 do 8, a partir das 8 horas até as 16 horas. As peças são a partir de R$ 2. O bazar do Bruninho é símbolo de solidariedade e união. E a família chama moradores de todas as partes de Rolim de Moura para fazerem as compras. Desde roupas e utensílios domésticos, até calçados e brinquedos, o bazar oferecerá uma variedade de produtos a preços acessíveis. A família espera que, com os recursos arrecadados, possam proporcionar a ele as terapias e intervenções necessárias para o seu desenvolvimento e bem-estar. O bazar ocorrerá no próximo dia 10, sábado, a partir das 8 horas da manhã, na creche Neusa Santos, no bairro Cidade Alta. Peças infantis, masculino, feminino, coisas de cozinha, muita novidade mesmo. Vai ser top, você não pode perder, você que está nos assistindo, convide um amigo, convide a família. Vá, aproveite essa oportunidade e também aí você vai estar comprando com preço bem acessível e vai estar também ajudando o Bruno a pagar o tratamento do Bruninho. Que está nesse momento em Santa Catarina, Tubarão. Santa Catarina, Tubarão. Onde ele procede aí com o tratamento dele e, por sinal, ele está evoluindo muito bem. Vem, isso! Outro! Isso! Isso! Isso, cara! Boa! Outro! Boa, Bruno! Outro! Isso! Isso!